E aí, galera, nossa janta aí, olha como é que tá ficando, ó. O que é isso aí, rapazinho? Macarrão, né? Macarrãozinho de sempre. Olha o macarrãozinho. Ei, Alan, traz o... Esse aqui é o que, Alan? Pra ver, sabe? Pra ver, pega um ovo ali, o ovo, ó. O ovo. Tá, falta só o ovo mesmo, a gente tá vendo aqui. O ovinho, né? Não, esse ovo aí não, mano. Só tem esse ovo aqui. Não, não sei não. Não, não tem galinho. É ovo aí, tá? Tá aqui, a gente. Só tem esse ovo. Puxa, a janta é fora. Janta fora de casa, gente. A outra banana. Rapaz, tu já sonha com banana, né, mano? Olha aí, mano. A janta tá longe hoje. Tá aqui, ó. Acalmando, né? Passa na aula. Eu nem almocei hoje, hein? Ixi, vai tirar lá do nosso, pelo amor de Deus. Só esperando a macarrão. Ah, velho, mano. Vamos ver só um pouquinho. Ah, Xinyi. Só um pouquinho, Xinyi? Aí, galera, ficou bom. É o Masterchef você, né? Só quem faz aí sou eu. Quando você for lá pro... Vai fazer o Masterchef, você vai fazer, né? Vai ver essa macarrão nada aí. E aí, Alan? Gostou ou não gostou? Tá bom o macarrão? Olha o Peter. Diz que nem almocei hoje, ó. Só pra comer a macarrão nada. O Xinyi também disse que não gosta muito, não, dessa macarrão nada. Só macarrão nada. É boa de verdade. Tem que ser a verdade. E aí, Gil? Você tá bom ou não dá? Tem medo, né? Nós dá pra passar fome, não, né? Nós desenrola. É, mas a gente tá longe dos meus amigos. É, a gente fez jacos. Mas nós estamos aqui comendo por eles. Eu tô só louco, né? É. Aí eu ia botar aquele ovo grande, vocês não... Você queria dar os da Vestruz dentro da nossa janta, rapaz? Tchau, 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 tchau.